O Chico está virando o Sérgio O Chico está nos Pronti-tulcos, uere uere, anto-timas regra com o botão da França. A manhã de puno está super santo, e é de leis, tem de coche e bauló. E é mandatário, anto-cultura, tá para turcos, ui imãs bangu, anto-tama-mãs. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, está responsável, só que salvinamos. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. E no que pensa, me esriba racismo, de misión abusador y cativo. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, está responsável, só que salvinamos. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Lata, mi pueblo, lata, pois sou eu, abrigo boca, en frente de patosa. Ando, otro tamORA efe, sali poca calla. Ando, otro tamDa 30, ho sol, dolfin Ikutumki. Ando, waiten tamiera zapada. Live鳥 scam High- Robertaaaa Ano, hop en tel xon. Tumba, ifu bara, liked lo道o. Ando, hop, купasa. Sagda, svuatu que te quedara. Lata, mi pueblo, lata, mi yo. Aqui nos mandou eu 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 Aqui nos mandou eu